Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathalie e eu estou aqui 5h40 da manhã para subir um monte porque eu quero ver eu nascer do sol e eu acho que vai ser incrível e vai ficar tanto na câmera aí do YouTube como bastante na minha memória e eu estou aqui com meu pai também. Olá pessoal, vai ser uma experiência inesquecível para o nascer do sol é muito lindo aqui em cima do monte, vocês vão ver, vamos agradecer. É isso aí gente, já não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no meu canal, agora eu vou subir o monte quando eu chegar lá em cima eu filmo um pouquinho para vocês e até o nascer do sol, um beijo. E aí Nath, tá difícil subir aí? Não, tá difícil, mas a gente vai tentando e etc. A Nath não foge do desafio, então ela está subindo um monte às 5h30 da manhã. Então vamos. Tá quase amanhecendo o dia, né Nathalie? Quase, por isso mesmo que eu estou me apressando porque eu quero ver o sol, quer dizer, o nascer do sol, perdão, lá em cima do mundo. O nascer do sol é muito lindo. Um parado aqui para descansar, a mamãe também está aqui subindo. E vamos descansar aqui uns 5 minutinhos e começa novamente que a caminhada é longa. para descansar. Olá pessoal, a Nath resolveu pegar uma carona com o papai aqui, para descansar um pouco. Vamos lá. Nós estamos juntos. Vamos nessa. É isso aí. As meninas já estão lá em cima. Não, não estão em cima, a gente acompanha. 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 E aí Nath, pegando uma carona aí, né? Isso aí. Por uns 3 minutos de subida com a Nath nas costas, ela dobrou o peso e eu já estou quase sem ar. Mas eu não desisto. Vou continuar. É mesmo? Agora eu vou prosseguir a pé que meu pai já está sem ar. É isso aí. Ai. 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 Eu vou mostrar para vocês quem subiu um monte. Primeiro foi eu. Eu subi e gostei bastante. Não gostei muito da parte que eu tive que acordar cedo. Mas eu vou gostar agora de ver o nascer do sol, porque já está quase nascendo. E agora são 6 e 7 da manhã. E eu cheguei aqui em cima e está frio também. E agora o papai vai mostrar a minha tia, provavelmente. Oi, pessoal. Estamos aqui para ver o nascer do sol. Bom dia, pessoal. Estou aqui pela primeira vez para ver o nascer do sol. Um GG. Bom dia, pessoal. Chegamos aqui em cima do monte. Bom dia, gente. Vamos mostrar tudo para vocês o nascer do sol. É muito lindo. Mamãe e papai estão aqui em cima e eu estou muito grato por esse momento do pôr do sol em família. Não. É do nascer do sol, gente. Ele errou. Ah, é? Ele errou que nem eu. Não deixa assim mesmo, rapaz. Bom dia, pessoal. Já chegamos aqui em cima. Agora eu vou mostrar tudinho para vocês esse nascer do sol lindo. Estou muito feliz por estar aqui para participar do nascer do sol em família. Eu sou muito grato por esse momento. Ainda não nasceu ainda, mas estou mostrando assim só para mostrar. O tempo hoje está um pouco nublado. Está frio. É, está muito frio, mas eu acho que o sol vai aparecer para nós. É isso aí. Pessoal, o sol já nasceu. Só que quando ele nasceu eu não pude mostrar para vocês porque a neblina estava muito grande aqui e estava frio também. E as nuvens tamparam todo o sol junto com a neblina, mas agora o sol saiu e eu vou mostrar para vocês. É o solzinho de 6h42 já. Quero. Olha aí, gente. Agora o sol saiu. 6h40. Só que antes, como eu disse, estava neblina e estava muito frio. Agora eu também, mas apareceu sozinho e está mais de pouco. Está todo mundo aqui conversando e o sol saiu agora. Está um pouquinho mais frio, quer dizer, mais quente. Só que continua estando frio e antes estava neblina e as nuvens lá, então eu não pude filmar. Olha, ele está iluminando basicamente toda a cidade. E eu acho isso muito lindo. Tem essa pedra aqui que eu gostaria de mostrar. Que eu fico em pé nela aqui. Eu fico em pé nela. Aqui, eu estou aqui. Está frio ainda. Mas eu estou já conseguindo ficar aqui porque o sol já apareceu. A neblina estava nele, então não dava para ver antes. Mas agora deu. Daí eu vou mostrar. Aqui é incrível. Como aqui é alto. Escutou? Eu escutei, gente. Gente, eu amei amanhecer aqui no monte. Foi muito legal. Então não pude mostrar para vocês o sol. Vou repetir de novo. Acho que eu já falei. O pão do sol. O nascer do sol. Calma, não. Deixa essa parte aí. Nascer do sol. O sol tu mostrou. Aí, foi porque está muito frio e a neblina estava cobrindo e as nuvens também. Então... Mas o sol está ali lindo e maravilhoso. É, só que ainda está frio. O caminho da parte mais alta, que é aquela lá. Só que assim, o caminho normalmente é mais limpo, né? O caminho que a gente veio aqui foi mais limpo. Só que como aqui é a subida, acaba sendo mais assim, só estradinha bem fininha. O papai já está indo ali na frente. Eu vou começar a correr já. Ih! Espera aí! Quase caiu aqui, gente. Chegamos, ó. É assim. E é lindo, deixa eu ver. E aí, pessoal. Tamo aqui. Eu amei passar a manhã no monte. E eu vou agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade incrível. E depois a você que assistiu até o final. Um beijão. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, foi muito legal participar com vocês. É isso aí! Amei! Tchau! 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 Tchau!